Música Olá, eu sou José Luiz Filho e estamos de volta com o repórter NBR e as informações do governo federal. As exportações de carne bovina para os Estados Unidos devem começar em três meses. O acordo vai gerar mais renda e emprego ao Brasil. Um acordo que vai abrir para a carne bovina processada brasileira um mercado com mais de 320 milhões de habitantes. Esta é a atual população norte-americana que pode vir a consumir a carne bovina processada do Brasil. O próximo passo é credenciar os frigoríficos para vendas em até 90 dias. O ministro da agricultura disse que o acordo que padroniza o sistema de segurança animal dos dois países deve ainda abrir outros mercados como o Japão e a Coreia do Sul. O que nós estamos recebendo é muito mais, muito mais, do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. O ministro das Relações Exteriores lembrou que o Brasil responde por 20% das exportações mundiais de carne bovina, o que rende 6 bilhões de dólares por ano. Receita que deve aumentar com o acordo. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos, a médio e longo prazo, estando implementada e as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial, perto de um bilhão de dólares. Para o presidente em exercício, o acordo vai dinamizar ainda mais o setor pecuário, o que deve ajudar na geração de empregos. No instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. Pelo acordo, o Brasil pode exportar anualmente para os Estados Unidos até 60 mil toneladas de carne bovina processada sem impostos. A partir dessa quantidade, vai incidir uma taxa de 26% sobre as vendas. E a retomada das exportações de carne natura para os Estados Unidos vai ajudar a melhorar ainda mais o desempenho da balança comercial brasileira, que de janeiro a julho deste ano registrou superávit de 28 bilhões e 200 milhões de dólares. Um recorde para o período. O saldo comercial da balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2016 apresenta um valor recorde de 28 bilhões de dólares, fruto de uma pequena redução das exportações de 5,6% e uma redução das importações de 27,6%. As dois fluxos comerciais apresentam redução causados por motivos diferentes. A exportação é basicamente influenciada pela queda do preço das commodities, visto que há um aumento de cerca de 9% das quantidades exportadas. Já a importação é principalmente influenciada pela atividade econômica interna, que gera uma baixa demanda por bens importados. E outro fator relevante é a taxa de câmbio superior ao que foi consignado nos primeiros sete meses de 2015, o que faz com que o superávit apresente esse recorde histórico. Inaugurado hoje o Centro de Cooperação Policial Internacional em Brasília. O local vai receber policiais de pelo menos 55 países que vão atuar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Centro de Cooperação fica na sede da Interpol. No local, a Polícia Federal e os profissionais estrangeiros vão poder cruzar dados em tempo real com seu país de origem. O objetivo principal é a prevenção a qualquer tipo de criminalidade. Essa estrutura vai funcionar até o dia 19 de setembro. Estão trabalhando aqui 250 policiais de 55 países. A ideia é agilizar a troca, o cruzamento de informações e também o mapeamento de inteligência. E assim, antecipar e evitar qualquer problema de segurança. Segundo o ministro da Justiça, o trabalho das forças de segurança é aperfeiçoado com a experiência acumulada dos grandes eventos que o Brasil já recebeu e também com a cooperação com outros países. Ele disse que o Brasil está preparado para realizar os Jogos com tranquilidade. Tudo é de mais moderno, seja na questão de informação, de inteligência, na prevenção ou se houver necessidade de atuação nos aeroportos ou nas arenas olímpicas. Tudo de mais moderno, o Brasil se preparou, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretários de segurança pública, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa. E agora nós estamos em contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos, que temos absoluta certeza que serão transcorridos com tranquilidade e com segurança. Com todo esse empenho do governo, os turistas que chegam ao Rio de Janeiro vão ter mais segurança. Mas eles também vão poder conhecer mais, melhor a cidade, as belezas da cidade. O IBGE lançou um guia com informações importantes sobre o nosso país. Para os brasileiros, tem uma página especial na internet. Uma volta pela Praça Mauá, que abriga um dos mais novos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, é suficiente para constatar. Já tem gente de todo lugar na cidade. Belo Horizonte, Minas Gerais. From Los Angeles, Califórnia. Cada um quer ver uma coisa diferente do Brasil e da cidade olímpica. Museu do Amanhã. Minha Dinda, e a pracinha e as coisas bonitas que tem aqui. E para que os visitantes saibam um pouco mais sobre o país sede das Olimpíadas, que acontecem pela primeira vez na América do Sul, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material tem versões em português e em inglês e vai ser distribuído em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. E não foi só o Brasil que ganhou conteúdo especial. O IBGE também lançou um portal com informações sobre os países que participam das Olimpíadas. Além de dados estatísticos sobre a economia, a população e os indicadores sociais das nações participantes, o portal também traz o número de medalhas e as modalidades em que os países se destacaram ao longo da história dos Jogos. A página Países Olímpicos também tem versões em português e em inglês. O endereço na internet é o países.ibge.gov.br. Um infográfico das múltiplas diversidades nacionais. A diversidade humana, aquilo que somos compostos, as múltiplas etnias que convivem. E é uma espécie de um boas-vindas sincero a todos os países e povos que se reúnem aqui. Todos os que saíssem indo de retorno em segurança para suas casas, dissessem para quem ficou com um pouco de receio, que olha, perdeu. Porque não só foram grandes jogos, mas também fomos apresentados a um grande país. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, convocou toda a população para torcer para os atletas que estarão nos Jogos Rio 2016. Eu venho até você para pedir que faça uma torcida muito entusiasmada pelos nossos atletas. São quase 500 atletas brasileiros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e, portanto, merecem a sua atenção. Mais do que isso, é uma grande oportunidade para o atletismo internacional. E é interessante como o esporte é um momento de congraçamento, de amizade, de fraternidade entre todos os povos. E uma oportunidade ímpar para o nosso povo, para o povo brasileiro, que vive um momento de extensão, de pacificação, de reunificação. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. Ela está no estado do Rio de Janeiro. Hoje passou por Rio das Ostras, Búzios, São Pedro da Aldeia e Guaba Grande. A chama olímpica também foi conduzida pelos moradores de Araruama, Arrael do Cabo e Cabo Frio. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 segue para Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Faltam quatro dias para os Jogos Olímpicos e 37 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Está chegando e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã a partir das 9 horas com o Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri